Esse a gente já escutou, mas não escutou tudo. Ah! Vou morrer! Tá vindo atrás de mim! Não, eu acho que a gente não ganhou não, a gente gravou só de música, né? A gente ganhou isso. Mas eu acho que... Você esqueceu que eu tava gravando com o celular? Aí daqui a pouco você falou, ah, agora dá pra gravar. Eu que fui lá e gravou. Eita cozinha! Ó o bicho que tá no barco. É que tá escrito Daemon, deve ser Daemon, né? Daemon. Daemon, é Daemon. Daemon, é Daemon. Daemon. Daemon, garota. Daemon, Gil. Gil é garota. Daemon, é Daemon. Sabe que é como tu lê as coisas hoje? Tu lê o primeiro final e depois tu lê o começo. É, mas o barcador tem que ter um piado aí. É, fica daemon. Não é que tá morrendo, é já é um canone E o corpo de uma garota morre E ali é só o demônio falando Tipo Space Só aqui, no Space Já viu o canal Space? Não é que tá morrendo, não é que tá morrendo E aí, na verdade, a gente vai ter um canabé do nosso canal E aí, na verdade, a gente vai ter um canabé do nosso canal E aí, no meio do nosso cabecinho, mas... E aí, na verdade, a gente vai ter uma canabé do nosso canal Só que aqui, no meio do demônio E pra mais Gil, pra mais cabeça É a mulher de uma cara É a mulher de uma cara Obrigado, senhor Aperta vem o cubo todinho que estão nos ouvidos. Aperta vem o cubo todinho. 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 Ele é mais forte que... Ele já é mais forte que os deuses. Ele é mais forte que todo mundo. Os deuses que me engajam. Ele mata a general, os deuses da vida. Só não mata esses deuses. Ele mata os deuses, os titãs todos. Ele mata todo mundo. Ele mata o meu barcarim. Ele mata o seu barco. Ele mata o seu barco. Ele mata uma mulher. Robin. É um Robin. Isso é um Robin. A boca. Demônio do gelo. Ice quer dizer gelo. Demônio, demônio, demônio do gelo, que demônio é esse do gelo, calma a boca, demônio do gelo, cinema, eu vou, eu vou, cinema, eu vou, eu vou, cinema, 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 eu vou, Aplausos